A violação dos direitos de proteção de crianças, de adolescentes e adolescentes foi tema de um seminário em Teoflotone. Participaram do encontro Agentes da Rede de Proteção a Menores. O seminário encerrou as atividades do Maio Laranja em Teoflotone. Participaram do evento Agentes da Rede de Proteção aos Menores. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente está preocupada com a situação de agressões aos adolescentes na cidade. Então pensando nisso, nós pensamos em realizar esse mês de maio, que é para fechar todas as atividades que estiveram no mês de maio. A gente teve palestra em escolas, reuniões com pais. Então pensando se fechar esse mês de maio, nós pensamos com esse primeiro seminário que está acontecendo aqui no município de Teoflotone, para fechar todo esse mês de eventos que ocorreu no município de Teoflotone. Em 18 de maio de 1973, uma menina de 8 anos foi sequestrada, drogada, violentada sexualmente e assassinada. Em 1991, três homens foram levados ao julgamento e absolvidos do assassinato da vítima. O crime desde então está impune. Daí, a Rede de Proteção a Criança e Adolescente adotou o mês de maio como Maio Laranja, uma forma de desenvolver campanhas de prevenir o abuso sexual e violência contra a criança e adolescente. O público teve informações sobre o nível de violações à integridade de jovens. Esta delegada diz que o índice desses crimes cresceu cerca de 30% somente neste ano. À frente da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, nós atendemos também os menores vítimas de crimes, incluindo abuso sexual. E nós percebemos de janeiro para cá, em Teoflotone, na sede, um aumento de cerca de 30% nessa ocorrência de abusos sexuais, o que vem sendo tratado com especificidade, uma resposta rápida e acionamento da rede de proteção para que possam ser verificados e sejam adotadas as providências cabíveis ali que o caso requer. Investigações de abusos sexuais contra crianças e adolescentes em Teoflotone são remetidos à promotoria. Ela diz que o índice crescente de inquéritos reflete o comportamento de infratores dentro das famílias em que vivem. Essa questão do abuso intrafamiliar, dessa violência sexual intrafamiliar, deve ser sempre levada em conta e debatida na sociedade. Por quê? De acordo com dados, até retirados mesmo do site do Ministério Público, 90% dos abusadores de crianças e adolescentes são pessoas de convívio com aquela criança e adolescente. Dentro desses 90%, 30% deles são os próprios pais. Então, nós temos que sempre treinar nossos ouvidos e nossos olhos para identificar esse tipo de situação. Porque em muitos casos, como há violência intrafamiliar, as ocorrências não chegam às autoridades competentes, seja a Polícia Militar, o Ministério Público, o Conselho Tutelar ou o próprio Poder Judiciário. Como coordenadora regional das promotorias da infância e juventude, ela diz que em cidades do Vale do Mocuri, o comportamento abusivo dos responsáveis também precisa ser avaliado. Sim, aqui em Taflotone, nós temos muitos casos aqui na comarca. A comarca não abrange só até o Taflotone, abrange a Ladainha, Atalé, Ouro Verde de Minas, enfim, e outros municípios. E nós percebemos que há um constante aumento no número de casos. Eu trabalho, além da Coordenadoria Regional de Proteção à Criança e Adolescente, sou a promotora titular da Sexta Promotoria, que atua no criminal. Então, no âmbito criminal, eu percebo que há um incremento, um aumento no número de casos de denúncias oferecidas pelo Ministério Público em relação a crimes contra a dignidade sexual da criança e adolescente. A Juíza da Infância e Juventude na comarca de Taflotone espera que a rede de proteção, no período pós-pandemia, possa reduzir as agressões aos menores. Por isso, o seminário foi importante para ajustar ações entre os participantes. Já temos uma série, temos um plano de ação que já desenvolvemos para trabalhar essa temática ao longo do ano. Temos esse ano, esse mês de junho, que vamos tratar outras reuniões com o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, os conselhos tutelares. Então, essas reuniões são resultado de diagnóstico que fizemos de alguns gargalos, né? Que a gente compreendeu que a gente precisa acertar o passo na comarca.